O Ministério da Saúde liberou recursos para habilitação de novos leitos de UTI para pacientes de Covid-19. A repórter Gabriela Noronha traz as informações para a gente. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Manuela. Um bom dia a todos. É isso mesmo. O governo federal liberou 18 milhões e 720 mil reais para habilitação de 195 novos leitos de UTI para atendimento exclusivo dos pacientes com Covid-19 em nove estados. Desde o início da pandemia, o governo vem fortalecendo a estrutura do Sistema Único de Saúde com novos leitos hospitalares. Em todo o país já foram habilitados mais de 15 mil leitos de UTI, a maior parte para adultos. E além dos leitos hospitalares, o Ministério também entrega remédios e equipamentos. O governo já destinou aos 26 estados e ao Distrito Federal mais de 178 bilhões de reais para o combate ao coronavírus. Mais de 300 milhões de equipamentos de proteção individual já foram entregues para garantir a proteção dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. Volto com você no estúdio, Manuela. Muito obrigada, Gabriela.